Hum, Eva Vilma, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, está passando por um momento difícil, complicado, segue há mais de 15 dias internada numa UTI em São Paulo. A gente vai torcendo e enquanto a gente te conta o real estado de saúde da atriz, a gente faz uma breve passagem pela trajetória inspiradora dessa grande mulher. Então curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem positiva, bloco social Eva Vilma começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Eu espero que isso seja e a gente fica aqui na torcida pela recuperação da atriz Eva Vilma, de 87 anos, que segue internada há mais de 15 dias no hospital em São Paulo. Bom, Eva Vilma Zaratini nasceu em São Paulo em 14 de dezembro de 1933, aos 14 anos resolveu ser balharina, mas em 1953 ela ganhou uma oportunidade na TV Tupi em São Paulo para apresentar o programa Namorados de São Paulo. De lá pra cá, não parou. Foi tão grande o sucesso que logo a Tupi resolveu contratá-la para ser uma das atrizes do Alô do Surum, a versão brasileira do programa Love Lucy, sucesso nos Estados Unidos. Ela não parou na Tupi e fez grandes papéis. Viveu Ruth e Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia. Também brilhou como Dinah na primeira versão de A Viagem. De 1955 até 76, Eva foi casada com o ator John Herbert, com quem teve dois filhos, Vivienne e John Herbert Jr. Bom, com ele, ela protagonizou vários papéis, como Mocinha e Vilã. Em 1979, iniciava o segundo casamento de Eva Vilma, dessa vez ao lado do também ator Carlos Zara, que veio a falecer em 2002. Com o Carlos, Eva não teve nenhum filho. Somente na década de 1980, Eva foi pra Globo. Lá estreou várias novelas, como Sassaricando, foi Maria Altiva em A Indomada, fez Verdades Secretas e ganhou o prêmio Mário Lago, o troféu Domingão. Bom, Eva está internada desde 10 de janeiro de 2021, numa unidade de terapia intensiva em São Paulo, com pneumonia leve. Segundo os médicos que a atenderam, seu quadro não é considerado grave, mas permanece e precisa de muito cuidado. Em 2016, a atriz já havia sido hospitalizada com embolia pulmonar leve. Bom, Eva está com 87 anos, tem uma enorme história pra contar e a gente não quer vê-la partir agora. Então, manda sua mensagem positiva, curte esse vídeo, relembra algum papel da Eva Vilma na TV, que a gente fica aqui na torcida, bloco social.